Estamos rodando aqui no aterro, aqui no Zona Sul do Rio de Janeiro. Tem aterro do Flamengo, tem aterro do Botafogo, a gente vai rodando, passando de um para o outro. E você está vendo que o tempo hoje está muito bacana, está bem limpo, não é um sol ainda, mas está bom. A gente consegue, inclusive, ver... É, dá para ver os monumentos naturais, a pedra do pão de açúcar. Daqui a pouquinho nós vamos ver se o Cristo também vai estar aberto aqui para a gente. E está bonito aqui para danar sempre, né, essa jardinagem, essa arborização, essa grama sempre verde, linda. Rodando na Zona Sul do Rio de Janeiro. A pedra está ali, ó. Pão de açúcar está ali. Hoje amanheceu com o tempo melhor, dá para ver, inclusive, a pedra do pão de açúcar, dá para ver os prédios melhor. Aqui as árvores estão com o verde muito bonito. Estamos rodando aqui nessa área bacana do Rio de Janeiro. Essa parte do asfalto está em obra, né, nós vamos agora sair da parte que já está pronta e entrar nessa parte aqui, que se der barulho aí é por esse motivo. Rio de Janeiro, estamos na Zona Sul. Vai aí acompanhando através de nossas imagens. Hoje é um sábado, está tranquilo. Que lindo, hein? Ali é um trator que sai limpando a graminha, você viu? É, fazendo a parânea. Ah, o bondinho subindo lá, ó. Vê se deu, não sei se deu para pegar na câmera, vamos ver. Zona Sul do Rio. Quanta árvore, lindo, lindo demais. É. Ah lá, o bondinho. E o Rio continua lindo. Lindo, maravilhoso. É a marina ali? É, a marina da Golária. Bonito ali também, muitos barcos. Dourado, olha ali quem está à sua direita. Já vamos ver. A frente ao Cristo Redentor lá. Não deu para ver perfeitamente. É, é porque como o Cristo é branco, né? Meio claro e a nuvem lá está branquinha, então não dá para ver. Mas ele está descoberto sim, tá? Rodando na zona sul do Rio de Janeiro. A ele lá, vê se você consegue pegar no detalhe. Tem uma nuvem preta lá, não dá para que não seja uma chuva, mas deu para ver. Olha, a previsão é de chuva, mas nós conseguimos essa manhã gostosa. Beleza. Estamos rodando aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Nesse momento passando próximo aqui à área da Marinha da Glória. Passando por uma pista muito legal aqui, com muita árvore, muito verde, muito tudo de bom. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Ali estão as duas torres do Rio Sul. E vou te mostrar com você toda essa área bacana. Avenida Princesa Isabel. Rio de Janeiro, aqui tem dois pequenos túneis, mas são bem pequenos. A gente está indo aqui para um bairro muito bacana, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, que é a Urca. A gente vai ter que voltar ali na Princesa Isabel. Tudo muito bonito aqui, não é? Puxa, olha como é bacana essa área aqui do Rio de Janeiro. Olha como é arborizado ali. Aqui até floresta natural. Porque muita coisa aqui do Rio eles nem tiram, já deixa tudo natural. Mais um pequeno túnel. Que é ele? Na orla? Um pouquinho? Ou não? Ali para frente ali é Copacabana, mas a gente quer ir na Urca. Então a gente vai voltando por aqui. Pegar o bairro da Urca. Urca fica aqui na zona sul também, muito próximo a Copacabana. Se não, fechou ali, mas abre rápido. E a gente já já alcança aqui o bairro da Urca. Muitos prédios aqui nessa avenida. Muitos prédios aqui nessa avenida. E aí E aí E aí Obrigado.